Atenção motorista e proprietário de veículo, a escala de pagamento do IPVA 2024 vai de janeiro a março e você tem que ficar atento para não cair em golpes. Pagar o IPVA é fácil, pode ser por boleto ou pelo PITS. Lembre-se de usar sempre o site oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o www.fazenda.mg.gov.br. Não entre em páginas desconhecidas nem acredite em descontos mirabolantes. O único desconto oferecido pela Fazenda é de 3% para pagamentos em cota única. Se for pagar com o PIX, confira-se o nome do beneficiado é Estado de Minas Gerais e o Banco Emissor é o Itaú. Além disso, você pode quitar o IPVA presencialmente nos bancos credenciados. Cuidado! A Secretaria de Estado de Fazenda não envia mensagens de SMS com links nem oferece descontos por meio de redes sociais. Se você receber algum tipo de cobrança ou link do seu celular, não tenha dúvida. É golpe! Neste período do ano, fake news também se espalham pelo WhatsApp e pela internet. Por isso, sempre digite o endereço www.fazenda.mg.gov.br. Com esses cuidados, você começa bem o ano, longe de golpistas e em dia com seu IPVA.